Pra que viver a vida toda a chorar Sempre a se lamentar O tempo todo a reclamar Coloque sorriso no rosto e venha ser feliz também Com Caleb Com Caleb Com Caleb Com Caleb E junto com Caleb eu sigo cantando Levanto a alegria pro seu coração Aqui não tem espaço para a tristeza Tem alegria, paz e salvação E junto com Caleb eu sigo cantando Levanto a alegria pro seu coração Aqui não tem espaço para a tristeza Aqui tem alegria, paz e salvação Coloque sorriso no rosto e venha ser feliz também Com Caleb Com Caleb E junto com Caleb eu sigo cantando Levando a alegria pro seu coração Aqui não tem espaço para a tristeza Aqui não tem espaço para a tristeza Aqui tem alegria, paz e salvação E junto com Caleb eu sigo cantando Levando a alegria pro seu coração Aqui não tem espaço para a tristeza Aqui tem alegria, paz e salvação Coloque sorriso no rosto e venha ser feliz também Com Caleb 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 Laima Com Caleb Com Caleb Com Caleb